Amo você! E digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada, eu amo você O meu amor é lindo, eu amo você Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada, eu amo você E digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada, eu amo você O meu amor é lindo, eu amo você Oh, meu, olá Salgueiro vem com vira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Só curtir a massa, arrepiar Olha aí, a vitória é o mundo, vamos aderir O salgueiro não consegue vira, ninguém pode parar Qual a diferença entre um chato e um punk? Um anda bonito e o outro elegante Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu princesa Por favor, volte pra mim E aí Tchau E aí E aí E aí E aí